Você vai tocar? Ti! Tiara! Vem, vem, vem! Só um, vem, vem! Só um, vem, vem! Vai, vai! Quer falar de sapato? O quê? Para que eu tô falando você depois... Tá com o rabo cheio? Vamos levar agora? Não, vamos só escutar ele, vai! Sai com os amigos, esquece da hora... Esse coração Fica o tempo todo querendo beber Não, 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 não... Quem tá lembrando? Esquece de você De o meio da noite, você liga A retada da vida Esse cara é o seu Esse cara é o seu Um cara que chega Arranhado no braço P�endo caixa Trocando as barras Botando mentira Inventando mulher Dizendo quando ele tava Não tinha mulher Você brigando Eu tô vendo o juízo Esse cara sou eu É um cara banhoso que não tem mais dinheiro Me diz que te ama Ainda vale o juízo Me pede desculpas Não, por favor Foi a última vez Você é meu amor E outro dia Eu conheço Quarta-feira, perifício Ele é Eu sou meu Ele é Ele é